Antônio Leite Livre Muito boa tarde, São Chegão. Olha o que tem de candidato hoje aqui, em pré-candidato. Nós teremos daqui a pouquinho, já está conosco aqui, o Paulo Skaff, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Não vou nem colocar junto aqui ao Isaac, porque um vai discordar do outro pelas horas de trabalho. Não é isso, Isaac? Tudo bem? Boa tarde, Don Leite. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde. Agradecer a oportunidade. Nós estamos aí nas nossas reivindicações pela redução da jornada de trabalho. Você conversou com o Skaff sobre isso ou não? Não tivemos a oportunidade ainda, mas se quiser fazer a negociação aqui no seu programa, estamos abertos. Bom, nós vamos ter... Você esteve no quarto congresso de metalúrgica com pessoas importantíssimas. Sem dúvida. Nós realizamos o quarto congresso da categoria, porque nós entendemos que são os trabalhadores que dão o rumo das políticas do sindicato. Tivemos lideranças importantes, como o companheiro Vicentinho, deputado federal, o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, além de outros deputados que sempre estão juntos na luta dos trabalhadores. E apontou o rumo do sindicato, das políticas para o próximo período. E nós entendemos que é assim que você exerce, de fato, a democracia plena junto com os trabalhadores. Dia 11, agora vai ter um encontrão de vocês. Isso. Dia 11, nós estamos convocando a nossa categoria para a Assembleia, que vai dar início ao processo eleitoral, na sede do sindicato, próximo domingo às 9 horas da manhã. O nosso sindicato tem uma organização sindical que a CUT defende, que é a organização no local de trabalho. Temos os chamados comitês sindicais de empresa. E no dia 11, os trabalhadores vão aprovar o calendário eleitoral. Para que nós possamos, no primeiro turno, eleger os trabalhadores nos comitês sindicais. E no segundo turno, eleger o conselho da executiva e a executiva do sindicato. Bem, você permanece três anos. Eu estou no primeiro mandato, estou completando agora, na presidência do sindicato, o terceiro ano. Estamos trabalhando, primeiramente, para que o nosso sindicato possa apresentar propostas que contente a categoria. Temos certeza que fizemos um trabalho nesses três anos, enfrentando a crise econômica com garantia de emprego, com desenvolvimento econômico para a região. Mas, acima de tudo, nós queremos que o ator principal dos sindicatos, que são os trabalhadores e os sócios, participem desse processo. Por isso, nós entendemos que é dessa maneira, colocando o calendário eleitoral, a prática democrática do sindicato, que nós vamos construir cada vez mais. Então, domingo, nove horas da manhã, no sindicato. Domingo, às nove horas da manhã, nas sete sindicatos, na Rua Europeia. Todos os sócios do sindicato, tanto os companheiros e companheiros que estão nas fábricas, quanto também os trabalhadores aposentados, também têm direito a participar dessa semana. E a montagem de outra chave que tenha coragem de disputar com você? Nós não temos problema nenhum, eu também. Eu acho que faz parte do processo de democracia. importante que os trabalhadores possam ter outras alternativas e eleger a alternativa principal para eles. Dizem que você é o Lula, do sindicato aqui em Tauaté. Não. Como o Lula, lá no ABC, era o Lula. Não, nós estamos trabalhando bastante junto com a diretoria. Não temos problema. Qual o segredo que você consegue conversar com a Vox, com a Ford, que são duas fábricas em Tauaté, e que os operários não reclamam? E a GM em São José está tendo um problemácio. No nosso entendimento, o principal é a questão da organização sindical que nós temos em Tauaté e que se tem em São José. Como eu disse, nós temos hoje 85 dirigentes eleitos através dos comitês sindicais. Os dirigentes sindicais estão no chão de fábrica, ouvindo as reivindicações dos trabalhadores. Temos comissões de fábrica como na Vox e na Ford. E o princípio do sindicato é a negociação coletiva. Não tenho dúvida que hoje os trabalhadores exploram das suas lideranças, capacidade de negociação. É lógico que outros instrumentos são importantes, como o direito de greve conquistado ao longo da história. Mas nós sempre temos que o primeiro movimento de reivindicação é a negociação coletiva. E nós temos demonstrado isso ao longo dos anos. E principalmente as nossas vitórias aí, recentemente, contratações na Vox. Isso é fundamental. Isaac, dia 1º de maio o sindicato realiza, então, até uma grande festividade. Nós estamos já trabalhando com a direção. A nossa expectativa é de realizar de novo o 1º de maio na Avenida do Povo, como foi no ano passado. Nós devemos estar fechando isso nas próximas semanas e também vamos estar colocando os trabalhadores... E convidá-lo para vir aqui contar quem vem e quem não vem. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Agora, Isaac, uma outra pergunta. Aqui é presidente. É, aqui é... E você é o presidente. Eu sou presidente do sindicato. A diferença é a nossa... É o melhor sistema. Nós entendemos que sim. Principalmente a forma que nós exercemos, que é... Eu, para mim, candidatar a presidente do sindicato, primeiro eu tenho que passar no primeiro turno. Por exemplo, eu sou metalúrgico na Vox. E é um crime difícil, né? Eu tenho que ser eleito na base da Vox. E aí, no segundo turno, se a categoria e a minha direção atual assim entender, nós vamos estar pleiteando aí o segundo mandato. E esperamos, de fato, construir, acima de tudo, propósito da categoria. O presidente Isaac, como um bom sindicalista, à vontade, o Paulo Skaff chegou aqui de última hora, né? E para nós é um prazer recebê-lo aqui, vai estar no programa. Mas já começou a bater um papo com ele sobre as horas de trabalho. Sem dúvida. Nós temos aqui em Itaubata, por exemplo, empresas que já praticam as 40 horas semanais. Outras ainda não praticam. Uma reivindicação da nossa central, da CUT. E como eu disse aqui, né? Se puder abrir um espaço para a gente negociar, estou à disposição. Que bom, hein? Que bom. Isaac, obrigado por ter vindo ao programa. Semana que vem, quero aqui você novamente. Tá ok. Que está aproximando 1º de maio. Tá ok. Muito obrigado. Boa tarde. Olha, tem um problemazinho entre a juventude agora, uma coisa incrível que está ocorrendo. São essas pulseirinhas. Isso aqui é um negócio incrível, extraordinário. Esperamos que saia do comércio. E que as câmaras municipais, as câmaras municipais, façam como o Alexandre Afamassa, presidente da Câmara, vereador Walter Hayash, que é do PSB, do Partido do SCAF, lá em São José, fizeram. Para que os vereadores todos, por unanimidade, aprovaram o projeto que está na mão do prefeito Cury, para vetar ou não, eu creio que não vai vetar, a proibição em São José dos Campos das escolas particulares, escolas do Estado e do município, porque os alunos, alguns deles, estão usando essas pulseirinhas diabólicas. Cada cor tem uma sistemática. Eu vou dar aqui algumas, porque tem algumas que é impossível. Por exemplo, esse amarelo aqui. A meninazinha está com isso aqui no braço, e às vezes os pais nem sabiam para que serviria, e a televisão está fazendo esse trabalho grandioso, e a Câmara de São José deu exemplo. Se o cidadão, o rapazinho, ele conseguir tirar uma, uma desta aqui, a menina é obrigada a dar um abraço nele. Daí tem a rosa, tem a rosinha. Olha, se conseguir tirar uma rosinha, ela tem que mostrar o seu busto. Olha que incrível que é a coisa. E daí tem a laranja, dentadinha do amor. A laranja dentadinha do amor. Uma vez, agora tem outros aqui que eu não consigo nem ler, né? Nem ler. A preta é quando houve aquele crime, que mataram a meninazinha. Porque se tirar a pulseirinha preta dela, daí a rapaziada que estiver ali, vão fazer gato e sapato da menina, até a morte. Então essas coisas têm que ser proibidas. Inclusive venda. E o comerciante que está nos vendo aí, não venda isso aqui. Não queira. E as câmaras aprovem como o São José e o Alexandre da Farmácia está aí na telinha. Vamos lá. Pois é, essas pulseiras, que inclusive estão aqui nas minhas mãos, é uma pulseira que aparentemente é inocente, mas é uma brincadeira que vem crescendo entre os jovens, entre os adolescentes, que é chamada de pulseira do sexo. Cada cor dessa tem um significado e vem crescendo aí até o índice de violência em relação à utilização dessas pulseiras. Nós temos conhecimento do crescimento do índice de doença sexualmente transmissível na idade da adolescência e também na gravidez precoce. Com essa preocupação nossa, nós estamos proibindo a utilização dessas pulseiras nas escolas públicas e particulares aqui em São José dos Campos. Isso. Hoje está indo para o prefeito o projeto aprovado na noite de ontem e o prefeito tem 15 dias para sancionar. Esperamos, inclusive, que os outros municípios possam estar apresentando essa lei para que a gente acabe com essa brincadeira de mau gosto, estimulando o sexo na adolescência e trazendo aí uma preocupação muito grande para os pais desses jovens. Parabéns, Câmara de São José. Um pequeno intervalo e voltamos já. Legenda Adriana Zanotto